Mas esse detalhe não atrapalha quem é movido pela gratidão. Ainda escuro, eles vão chegando. Grupos de várias regiões do Brasil que na bagagem trazem em comum a devoção. Prometi pra mim mesmo que se eu conseguisse o meu objetivo, que era... Foi a saúde do meu marido, saúde da minha mãe, saúde da minha família inteira, que eu ia fazer essa peregrinação. E veio da onde? Rio de Janeiro. E é esse sentimento de gratidão à Nossa Senhora Aparecida que incentiva cerca de 200 pessoas a vencerem os 138 quilômetros que ligam Mogi das Cruzes até Aparecida, no Vale do Paraíba. Eu estou há um ano e meio, mais ou menos, me preparando, né? Então, assim, frequentando academia com personal pra ir me fortalecendo, entendeu? No ano passado, o médico de São Paulo não conseguiu terminar o percurso. Os pés não aguentaram 52 quilômetros finais. Mas ele não desanimou e veio tentar de novo. E vale esse esforço? Com certeza. Vale muito mais. Com certeza isso é pouco pelo que a gente tem a agradecer. O grupo Caminhando com Maria foi criado em abril de 1998 por Edinho e um amigo. Aos poucos, a turma foi crescendo e conquistando devotos de todo canto do país. Todo o trajeto é acompanhado por 10 carros. Nós temos a ambulância que vai nos acompanhar 24 horas. E nós temos a enfermeira, certo? E o seguro de vida também que a gente fez. Além das equipes de apoio, os coletes luminosos ajudam na visualização dos romeiros na rodovia. Os cajados também são importantes nessa missão de fé e de grande desgaste físico. Ele ajuda e facilita na questão de tirar um pouco do peso do corpo. Seria como se fosse uma terceira perna. Na caminhada total, se a pessoa souber utilizar ele, tira de 15 a 20% do peso do corpo. A fisioterapeuta reforçou o dela com a proteção de Nossa Senhora e de Nosso Senhor do Bom Fim. Ela tem bons motivos para vir sozinha da Bahia agradecer a santa. Afinal de contas, não é todo dia que você consegue reconstruir uma família, né? Então eu estou aqui para agradecer a Nossa Senhora e lutar pela minha família, pelo meu casamento, pelo meu filho, pela minha vida. E agradecer sempre. Antes de sair, aquele minuto para pedir proteção e força. A glória e 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 a glória. Como que fica o coração deixando a família e os filhos aqui para essa caminhada? Então, fica um pouquinho apertado, né? Mas a gente entrega tudo na mão da Santinha. Com o dia já claro, a Romaria saiu do ginásio municipal pelas ruas de Mogi. Na frente, além da bandeira do grupo, quatro pessoas carregam uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Para chegarem à Aparecida no dia 11 de outubro, os Romeiros vão usar a rodovia Presidente Dutra. A caminhada é dividida em quatro pádios. São 35 quilômetros por dia. E por segurança, o percurso também só é feito durante o dia. A chuva acompanhou os passos desse primeiro dia. Mas aqui, a fé guia, fortalece e faz enfrentar qualquer dificuldade. Promessa! A gente vai cumprir!